Tchau, tchau. Eu nunca recebi um processo na minha vida. Então, quando eu recebi a intimação na minha casa, eu fiquei assustado. Porque estava lá, pô, 50 mil reais, tipo, do nada. Porque a gente brigou na internet. Porque não foi simplesmente eu falando sozinho, foi tomar lá da cá, né? Aí eu fiquei assustado. Falei, galera, não tem esse dinheiro, não. Aí eu fui lá e fiz uma vaquinha com três horas. Sabe quanto que deu de doação? Três horas de vaquinha. Oito mil reais. Caramba. Pessoal doando assim, porque quer. Aí eu parei a vaquinha. Falei, não, pessoal, não precisa não. Se um dia eu precisar mesmo, eu dou um jeito. Mas eu falei uma coisa também, que o pessoal também esquece de comentar essa parte. Esse dinheiro, ele vai ser doado. Entendeu? Esse dinheiro vai ser doado para ou instituição de caridade, alguma coisa. Vai ser público, todo mundo vai ver, tipo, vai ser público o que eu vou fazer. Porque o Fernando Marques falou que se ele ganhasse o processo, ele ia doar o dinheiro. E se eu ganhar o processo, também vou doar esse dinheiro. Entendeu? Só que quando eu tive essa ideia, eu pensei assim, caralho, vai ser bom. Porque doa quem quer. E... Se ele ganhar, ele falou que vai doar. E se eu ganhar, eu vou doar. Só que aí, alguns seguidores ficaram, tipo assim, chateados, entendeu? Falando, pô, o cara não assume os B.O. Mas sabe o que é engraçado? Os mesmos caras que põem lenha para você xingar todo mundo, na hora que dá merda, aí ele vai lá e pega e muda de lado. Do mesmo jeito, entendeu? O hater... Só que esse dinheiro... Quem cresce o seu canal em cima de hater, um dia esse hater se vira contra você. Sim. Hater é hater. Sim. Ele muda de lado com uma naturalidade incrível, cara. Você é ídolo para ele, no outro dia você é o cara que ele mais odeia nesse mundo. Sim. É muito louco isso, cara. Isso vai ser assustador. E aí, é por isso que o pessoal está falando isso aí. Até o Marcelo Bela me zoou. Vou fazer um pix lá para o Gorgonoz, o que é que está precisando. Mas eu não ligo de pessoação, não. Mas, enfim, foi isso. O dinheiro está parado. O dinheiro está lá ainda. Eu não mexi nele. E o Goff, minha palavra foi essa. Eu vou esperar o processo acabar para ver o que vai dar. Eu vou cumprir minha palavra, entendeu? Mas esse dinheiro vai ser doado de qualquer forma. Mandaram aqui no chat. E o Renato fingindo que o 8 mil impressiona ele? Pessoal, mas o Renato não está fingindo não, gente. É porque o Renato está impressionado. É que como que os meus seguidores, tipo assim... Tão rápido. Três horas. Eles doaram três mil reais para o Gorgonoz. Eles não compraram um produto meu. Eles pegaram e deram o dinheiro. É, isso é absurdo.